Música 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 Olha, desculpa, tu não és aquele locantor, o Pedro Garcia? Sim, sim. Amém. Muito bom Eu agora estou melhor. Olha, podes mudar um autógrafo? Sim, sim. E se for uma foto? Também, também, sempre estranho. É? Diz uma coisa, e se for um bojo? Ah, calma, tem calma. Um bojinho só. Um beijinho. Um beijinho. Anda aqui, Garcia. Anda aqui. Um beijinho. Música Ah, espera. Espera, Garcia. Garcia, espenancorras. Ah, que foi isso? A pequena anda aqui, que é na norte. Só quero um autógrafo. Música Música Garcia, está-mo autógrafo! Espera! Olá, eu sou a papulha. Vou atrás do Pedro Garcia para lhe pedir um autógrafo. Daquela anda, aquele porco. Música Ah mãe, já aterrei. Onde é que está o Pedro Garcia? Aquele malandro que é que era um autógrafo. Olha, mas a viagem foi espetacular. Adoro a I Can Fly em Madeira. Uhuh, tchau! Pedro! Faz como a papuela e vem voar do parapente com a I Can Fly em Madeira. Onde é que foste? Estás compras, como sempre? Sim. Compraste aquela mala que tu gostas? Ah, é fufu. Não, mas a mala que aí está.